Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixem o like aqui embaixo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos E lembrando que o produto, mano, vai ter a lojinha aqui oficial do canal agora, mano Temos uma lojinha, inclusive, vai sair vídeo especial falando disso, mano Mas primeiramente, se tu quer adquirir esse copo por um preço muito barato, fica até o final que eu vou falar pra vocês Mas se não é adiantado, né, que eu gosto de fazer as coisas muito rápido, o link tá na descrição, então bora lá Enfim, galera, deixaram seu like, ativaram as coisas, hoje eu vou mostrar um copo que é o chamado aqui, ó Eu tô com ele na mão aqui, deixa eu escolher o que eu mais gostei, mano Quero pegar os que eu achei top É o Eco Copo, mano, como assim, né? Tipo, é o copo Bucks personalizado Primeiramente, olhem que coisa linda Akatsuki Shinobi Organization Mano, ele é um copo... Tá falando, ó, Rafa, ele é um copo Eco, tá aqui, ó, mano, vocês podem ver, ó Copo Eco, ou seja, ele faz bem pra natureza também, mano Mas o melhor de tudo é que ele é feito de plástico malhável Eu tenho que colar aqui, mano, tenho que fazer uma cola E ele é do... ó, vou dizer pra vocês, ele pode ser aquecido, ele pode ser resfriado Produto testado, garantia, blá 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 Bra free, que significa que é livre de substância química que contém materiais de plásticos E a classificação é 5PP, significa que esse material pode ser usado para utilidades domésticas Enfim E o que eu tenho que dizer pra você, ó, que é... Não é adesivo, mano, a estampa é de alta qualidade isso aqui, ó Ele não vai sair numa lavada só O melhor de tudo é um plástico PP05, que é um plástico flexível Ou seja, olha só Essa é a copinha, tipo Bucks, tá ligado? Starbucks Vocês tiram aqui, ó Muito bem feitinho Por isso que eu falei, é tanto quente quanto frio E é malhável por causa disso aqui, ó Ó Ou seja, a tampa também é malhável, ó O copo é malhável, não é aqueles copos duros, sabe? Ó, ele é realmente malhável Ele pode ser esquentado ou não É um eco copo e diz tudo aqui, mano Tudo que eu acabei de dizer, ó Pode ser esquentado, servido Bra free, que é livre de substâncias E o plástico malhável, que é o PP05 Galera, ou seja É muito top Eu vou mostrar pra vocês as estampas que eu tenho aqui, né Por enquanto, né Até vocês comprarem Eu tenho essa aqui da Katz Que quem gosta de Naruto, tá ligado, mano Todos vêm muito bem embalados, gente Eles vêm assim, ó Eles vêm bem embaladinhos, beleza? Eu tenho o do Friends aqui Todos vêm com a mesma coisa, ó, gente Central Park Mano Bonito, olha só, ó Mesma coisa O mesmo material Só muda as estampas, gente Eu tenho o do Harry Potter Olha que legal Do Harry Potter Eu tenho mais um do Expresso Patrono, mano Pra tomar aquele cafezinho Top Bagarai, ó Galera, é muito Esse aqui é o meu favorito Inclusive, eu já peguei um pra mim Avada Kedavra Bitch Mano Lindo demais Eu tenho também pra encerrar com chave de ouro Eu sou a Naruto E temos o do Naruto Que é frente e verso Que da hora, mano Lembrando Todos são eco-copos Ou melhor É o copo eco-bucks, né? Tipo Starbucks Enfim, galera Era pra dar esse recado Se vocês quiserem Vai ter a minha lojinha Gente, eu tô muito feliz Então, ao invés de me doarem dinheiro Comprem na minha lojinha, velho Beleza? O link tá na descrição Esses copos eu estou vendendo Agora vamos fazer com o papo de vendedor, né? Eu estou vendendo a 12 reais, mano 12 reais E como eu falei pra vocês Ele não sai Ele não sai, mano Ele não é tipo Vai lavar e vai sair estampa do Naruto, mano Ele pode ser esquentado Pode ser esfriado Ele é maleável Isso aqui é melhor de tudo, mano Ele é maleável, ó Pode ser que eu deixe cair Tanto a tampa quanto ele Todos vão ser muito bem Embalados e enviados E se tu for meu inscrito e comprar Manda no chatzinho, mano Que eu vou mandar uma surpresa junto, beleza? Eu vou mandar uma coisinha especial pra vocês Mas enfim O link tá na descrição da lojinha Vocês veem lá os modelos que tem Assim que eu vender todos, né? Que eu tenho Praticamente todos Eu vou pedir mais modelos diferentes, legais Mas enfim Por enquanto são esses Eu espero que vocês tenham gostado Mas enfim, mano Esse do Naruto e da Katsu Que é lindo demais O do Harry Potter também Ah, mano Eu nem sei mais o que eu quero aqui, mano Eu quero todos pra mim Eu não quero mais vender Mas enfim Loja na descrição Obrigado Se tiver alguma dúvida Manda aqui que eu vou responder E lembrando que na loja do Shopee Vocês podem comprar via boleto bancário Ou seja Não tem cartão de crédito Compre via boleto, mano Só demora até 48 horas pra entrar Cartão de crédito é um dia Ou seja, é rapidinho, mano Tu compra no outro dia Praticamente eu estou enviando, né? Obviamente que Eu tento enviar o mais rápido possível Tipo Se eu tiver em casa nesse dia Eu vou enviar no próximo dia Se não no dia seguinte Enfim Mas é rápido Dois dias no máximo Estará enviado Ai, mano E é isso Eu estou muito feliz A minha lojinha Tem outras coisas lá Vocês vão ver, né? E é isso, mano É nóis Deixa o like Valeu Falou E bora comprar meus copos